Boa tarde, gente, a todo mundo aí. Quem tiver aí, comenta aqui do lado para a gente receber o feedback. Hoje nós temos a segunda edição da Fílula Catalítica, que vai apresentar hoje a Vivian Breed. Ela é graduada em Química pela FRJ e Mestre em Engenharia Química pela UERJ. Além do dia de hoje, eu vou dando algumas notícias. Na sexta-feira que vem, nós teremos a segunda edição também do Seminário Lá com o Lacate, só que será às 10 da manhã, então não confundo o horário. Então, eu acho que já tem uns dois minutinhos, Vivian. Eu acho que você pode começar a se apresentar e falar um pouquinho da sua trajetória profissional, acadêmica. Obrigada, Isa. Boa tarde, pessoal. Espero que vocês e seus familiares estejam todos bem, seguros, se protegendo. Então, basicamente, a minha vida profissional, ela é toda no NT. Eu comecei na iniciação científica, estágio, mestrado com o grupo da Lúcia. Realizei o mestrado junto na UERJ, né? E atualmente eu sou técnica do Alacate, do grupo da Andréia, e sou responsável pelas análises termoprogramáveis, principalmente, né? Boa tarde, Laís, Érica, Clarissa, Filipe, Zonete, tudo bem? Então, enquanto o pessoal vai entrando, eu só queria lembrar do que a do que a Rafael falou na primeira apresentação, porque eu não sei se todos que estão aqui viram. Então, esse projeto, ele foi idealizado pela doutora Andréia Farias, com o intuito da gente trocar informações, falar um pouquinho sobre as técnicas, os equipamentos que a gente tem no Alacate, no Laco, principalmente para o pessoal que entrou há pouco tempo, que não tem tanta experiência, e até para a gente que está apresentando, aprender mais com vocês, com quem tem mais experiência. Então, pode ser que algumas perguntas que vocês façam, talvez a gente não saiba responder na hora, mas a gente corre atrás, procura. Ou quem não souber, quem souber, compartilha aqui no chat com a gente, tal, que é uma forma da gente estar mais perto, de se ajudar, de crescer junto, né? Boa tarde, Bia, boa tarde, Diane, Adriana, olá. Então, quando quiser. Ah, falando nisso, para quem não viu a apresentação da Rafaela, ela está lá no nosso IGTV, então, depois da apresentação, corre lá e assiste, nosso Instagram é de cap.online. Foi muito boa a apresentação, então, vale a pena revê-la. Ah, deixa eu só fazer um comentário. Esse vídeo também estará no IGTV, no Instagram, nosso perfil, e ele tem um limite de uma hora. Então, a Bia vai apresentar e depois a gente vocês podem deixar as perguntas aqui nos comentários, que a Rafaela, que está fazendo a transmissão, ela vai deixar em destaque para a gente. Então, a gente vai ter esse limite de tempo. Caso tenha mais perguntas, ou que queira aprofundar o tema, aí manda um e-mail para a Vivian, que ela responde com mais calma. Vamos começar, então? Eu acho que dá, duas e cinco, eu acho que é um bom tempo, acho que a galera já está entrando. Não dá, vou compartilhar aqui. Quando eu falar, eu já estou até vendo a sua tela, já. Oi, eu estou vendo tudo, Vivian, quando você quiser começar. Tá, então, eu vou falar um pouquinho sobre as metodologias de caracterização de catalisadores por análises termoprogramáveis. Foi orientada pela doutora Andréia Farid. Então, para a gente entender um pouquinho melhor sobre essa técnica, a gente tem que saber os processos que a envolvem. E o principal processo é o processo de absorção, que trata-se de um fenômeno físico-químico, como um comitante de absorção e absorção. E qual a diferença entre a absorção e a absorção? Na absorção, a substância, ela é embebida pela substância absorvente. Então, como eu trouxe aqui um exemplo, a gente tem as moléculas, né? Elas entram na substância, que é chamada de absorvente. Diferente da absorção, que a absorção é um processo superficial, então as moléculas, elas se fixam à superfície sólida. Então, a gente tem as moléculas se fixando à superfície de um sólido, que nesse caso é chamado de absorvente. Deixa eu botar isso aqui. Falando um pouquinho mais sobre o processo de absorção, que é um processo de transferência de massa, no qual a gente estuda a habilidade de certos sólidos em concentrar na sua superfície determinadas substâncias existentes em fluidos líquidos ou gasosos, possibilitando a separação dos componentes desse fluido. Exigem dois tipos de espécies na absorção, né? Dois componentes. Que o primeiro, como eu falei antes, é o absorvente, que é uma superfície sólida, onde as espécies se acumulam nessa interface. Esse absorvente, ele pode ser uma substância iônica, metálica, ou até mesmo covalente. E essas espécies que se acumulam, elas são chamadas de adsorbato, que ficam na superfície. Aqui, então, eu trouxe dois exemplos. Um GIF e uma imagem, para talvez ficar um pouco mais claro. Nesse GIF, a gente tem o adsorbente em preto, que é a superfície como se fosse o suporte. Em verde, a gente tem o adsorbato, que se adere a essa superfície. Em cima, a gente tem a mesma coisa, o adsorbente em cinza. E o adsorbato, que pode ser um gás, um líquido, entrando nos pórios desse adsorbente. Então, eu vou me focar um pouco mais, na verdade, vamos falar mais sobre essa interação do gás com o sólido, porque é o que a gente utiliza mais nas nossas técnicas. Para que a dissorção ocorra, existem alguns fatores que influenciam nesse processo, e eu listei os principais. Em relação à natureza do adsorbente, a gente tem a área superficial, porque quanto maior a área... Porque, como a dissorção é um processo superficial, então, quanto maior a área daquela amostra, aquele catalisador, mais provável que vão ter maiores sítios para poderem ser adsorvidos. Também, o tamanho dos pórios influenciam a densidade, os grupos funcionais presentes na superfície, a hidrofobicidade no material. Aqui, eu trouxe alguns exemplos de adsorventes muito utilizados, como as peneiras moleculares, o carvão ativado, a alumina e a silica em gel. Com relação ao adsorbato, uma característica de forte influência é a polaridade, porque, dependendo da espécie, ela pode ter uma afinidade maior ou com o solvente ou com o adsorvente, que é até o caso das separações por cromatografia, né? Além disso, também a solubilidade influencia o tamanho da molécula, a acidez ou basicidade. E nas condições operacionais, como principal efeito, a gente tem o efeito da temperatura, que afeta principalmente na constante de velocidade da dissorção. Que a dissorção, como é um processo exotérmico, quando a gente aumenta a temperatura, a gente diminui a capacidade dessa molécula de adsorver. Além disso, a temperatura também pode influenciar de outras maneiras, só que, nesse caso, é o jeito que mais influencia. Outras condições também são a natureza do solvente, que também podem influenciar. A dissorção, ela está em diferentes setores, em diversas aplicações, até mesmo no dia a dia, em coisas que passam despercebidas. Então, eu listei aqui algumas das principais aplicações. Então, nós temos as análises de poluição atmosférica, as limpiadas de resíduos perigosos, a purificação da água, as resinas sintéticas, os tratamentos de fluentes, as máscaras de gás que a gente utiliza no laboratório, até mesmo o tingimento de cabelo, perfumes, as separações promatográficas, como eu falei antes, e os catalisadores. Eu trouxe também um exemplo de um adsorvente muito utilizado, devido à sua alta área superficial, que é o carvão ativado. E, para quem assistiu a live do Gaspar no NT Online, que ele fala de algumas dessas aplicações, como um exemplo, uma delas é quando a gente deixa a água na geladeira, e, às vezes, ela está com um gosto diferente, que provavelmente são de outras substâncias que estão na geladeira, que foram adsorvidas ali. Então, talvez, se você colocar... Talvez não. Você colocando um pouquinho de carvão ativado na geladeira, ela pode absorver esses odores, esse gosto. Então, por esse motivo, ele é muito utilizado como filtro de adsorção, na purificação da água, para remoção de contaminantes, remoção de couro e impurezas, purificação de ácidos, catalisadores, e até desintoxicação por questões de envenenamento. Então, voltando para o processo de adsorção, existem dois tipos de adsorção, a adsorção física ou a adsorção química. Na adsorção física ou fisissorção, ela é um processo muito parecido com a condensação, ele é puramente eletroestático, ele não forma ligações químicas, ele apenas forma ligações de Van der Waals. Devido a ele não formar ligações químicas, e ter essas forças fracas, ele possui um baixo grau de interação entre o gás e o sólido. Além disso, ele não causa alterações químicas nas moléculas que vão ser adsorvidas, então é sem alterações dos orbitais atômicos e moleculares. Também ele tem um baixo calor de adsorção, ele forma multicamadas, e ele é a etapa inicial da adsorção química. Essa técnica é utilizada para determinação de propriedades físicas dos catalisadores sólidos, como a área superficial e a distribuição de tamanho de poros. Essa técnica é realizada no WhatsApp pelas técnicas Rafaela e Isadora. E mais para frente, elas vão falar um pouquinho mais sobre a adsorção para vocês. O outro tipo é a adsorção química, ou quimisorção, que diferente da adsorção física, ela forma ligações químicas. E como acontece esse processo? As moléculas, os átomos, se unem à superfície do adsorvente por meio de ligações químicas, normalmente ligações covalentes, e se acomodam em sítios que proporcionem maiores quantidades de coordenação com o substrato. Então, esse tipo de processo é uma adsorção seletiva, ela procura por sítios ativos. Então, devido a essa seletividade, essa formação de ligações, ela tem um forte grau de interação entre as moléculas do gás e do sólido. Além disso, ela possui um alto calor de adsorção, que é da grandeza do calor de adsorção de reações. Ele forma uma monocamada, e ela é a primeira etapa da reação catalítica, onde ela enfraquece as ligações dos reagentes, facilitando a transformação desses reagentes em produtos. Então, eles formam um complexo de adsorção. Esse tipo de adsorção é utilizado para determinação de sítios ativos e a elucidação cinética das reações de superfície. Aqui eu trouxe uma tabela comparativa entre a adsorção física e a adsorção química, para ver se fica um pouco mais clara a diferença entre eles. Nos critérios de adsorvente, adsorvido, na adsorção física, todos os sólidos e todos os vapores respectivos adsorvem. Na química, não. Como ela é mais seletiva, apenas alguns sólidos e alguns vapores. A temperatura na física, ela é baixa, e na química, ela geralmente é alta. A quantidade dissolvida na física, ela é alta, porque ela vai em toda a superfície, né? E a química, como ela é seletiva, ela vai em somente alguns sítios ativos, sítios ativos, então ela é baixa. A especificidade da física é baixa, em toda a superfície, e a química é alta nos sítios ativos, como eu falei. A cobertura da física são multicamadas, na química é monocamada, e um fator importante é a reversibilidade, que na física, ela é reversível, e na química, ela é frequentemente irreversível. Além disso, os calores de adsorção e energia de ativação da física são baixos e da química são altos. Para que ocorra a adsorção química precisa de alguns requisitos. Eu trouxe aqui uns requisitos para catalisadores suportados, que são eles. A adsorção de monocamada sem penetrar na rede cristalina, a adsorção pelo suporte, ela precisa ser desprezível ou pode ser corrigida, e você tem que conhecer a estequiometria de adsorção daquela amostra, né? A gente tem que ver Superficial. Então, para saber a estequiometria, você precisa saber o mecanismo de adsorção química. E, basicamente, existem dois tipos de mecanismo. A adsorção associativa, que é quando a molécula, ela se adsorve ao sítio sem ocorrer a fragmentação antes. Então, eu trouxe um exemplo aqui para ficar melhor. As moléculas de H2S, cada molécula, elas vão se adsorver a um sítio X qualquer, ou seja, sem quebrar. Nesse tipo de mecanismo, a energia de adsorção, é diferente de zero. Então, a quantidade de adsorvido é igual à energia de adsorção menos energia de adsorção. Um outro tipo de mecanismo é a adsorção com a dissociação, que, nesse caso, a molécula se decompõe em um ou mais fragmentos e depois disso que ela adsorbe do sítio. Existem dois tipos de adsorção com a dissociação assimétrica, como eu trouxe o exemplo do hidrogênio, em que uma molécula de hidrogênio se quebra e cada átomo de hidrogênio vai se adsorver a um sítio X diferente, como podemos ver aqui na imagem. E a assimétrica, como o próprio nome já diz, e que ela, quando se decompõe, ela se decompõe em fragmentos assimétricos. Então, eu trouxe um exemplo aqui do metano em dois sítios X quaisquer, que podemos ver que ela se decompõe em fragmentos diferentes. Nesse tipo de mecanismo, a energia de adsorção é igual a zero, então a quantidade adsorvida vai ser igual a energia de adsorção. Como são as etapas de adsorção e adsorção na catálise, com catalisadores que são suportados do tipo metal num suporte qualquer, né? Primeiramente, a gente tem a etapa de adsorção de moléculas de gás, depois a gente tem a dissociação da molécula, se esse processo for dissociativo, depois temos a migração do átomo para a superfície e para o buque, depois temos a formação de ligação do gás metal, posteriormente a reação e a adsorção. Aqui, eu trouxe um ciclo catalítico num artigo típico para a hidrogenação do propeno. O ciclo catalítico é um termo que se refere à sequência de etapas entre a adsorção de um reagente no catalisador e a deserção do produto. Então, vamos ver como é que é esse ciclo. Primeiramente, a gente tem a molécula de propeno que ela entra em contato com o catalisador. Na segunda etapa, quando ela entra em contato, ela quebra a dupla ligação. Posteriormente, a gente tem a adsorção da molécula de hidrogênio, como a gente falou antes, ela se adsorve pelo processo dissociativo, então cada átomo vai entrar em um sítio ativo diferente. Depois, esse átomo de hidrogênio vai substituir a ligação química, a adsorção química da molécula de propeno. Posteriormente, a outra molécula, o outro átomo de hidrogênio vai substituir a outra ligação, facilitando a conversão em produto, formando propeno e liberando o catalisador. O primeiro modelo quantitativo de adsorção, quantitativo teórico de adsorção de gases em sólidos, ele foi proposto por Langmin em 1918, no qual ele enumerou as seguintes epóteses. Que existe um número definido de sítios de adsorção na superfície do sólido, os sítios eles têm energia equivalente e as moléculas adsorvidas não interagem uma com as outras, a adsorção ocorre em uma monocamada, cada sítio pode comportar apenas uma molécula adsorvida, a adsorção química é um fenômeno dinâmico, com a adsorção e a adsorção contínua na molécula, onde no equilíbrio as velocidades de adsorção e adsorção são iguais e a uma dada temperatura a velocidade de adsorção do gás depende da pressão e da fração dos sítios ocupados. Então, Langmin chegou nas seguintes fórmulas para calcular o grau de cobertura e a taxa de adsorção. Então, temos que o grau de cobertura é igual ao número de moléculas adsorvidas dividido por número de moléculas de uma monocamada. Esse grau de cobertura vai estar entre 0 e 1. A taxa de adsorção é calculada pela constante de adsorção vezes a pressão do gás vezes 1 menos o grau de cobertura. Já a taxa de adsorção é calculada pela constante de adsorção vezes o grau de cobertura. Como ele diz que no equilíbrio a taxa de adsorção é igual à taxa de adsorção estão fazendo as modificações e a gente pode chegar na seguinte fórmula. O grau de cobertura é calculado pela constante de equilíbrio de adsorção de A que é igual à constante de adsorção sobre a constante de adsorção vezes a pressão do gás dividido por 1 mais a constante vezes a pressão do gás. Esse modelo ele apresenta as isotermas do tipo 1 que elas são características de sólidos microporosos com área superficial relativamente pequenas e também características da própria adsorção química. A constante de adsorção sobre a adsorção é um indicativo de afinidade de gás do gás pelo sólido. Então quanto maior for esse valor de Ka mais o equilíbrio se deslocará deslocará no sentido de fornecer uma adsorção melhor. Então se a gente tem Ka vezes Pa próximo a zero então a afinidade do gás pelo sólido ela é pequena. Então a curva vai se aproximar mais dessa curva aqui de fora. Se Ka vezes Pa for muito maior que zero como eu falei antes então a gente vai ter uma cobertura constante e vai formar uma monocamada completa no qual vai parecer mais com essa curva aqui que é isotermo do tipo 1 que é a que a gente quer. Se o Pa a pressão do gás for grande então os valores próximos a pressão a gente vai ter os valores próximos da pressão do vapor saturado. E se a constante for grande a gente vai ter como eu falei antes desculpa grande afinidade do sólido pelo gás. Nesse modelo ele apresentou umas falhas que são os sítios não são todos igualmente ativos os sítios não são energeticamente equivalentes não possuem a mesma energia de absorção e variam com a temperatura. A energia de absorção ele diz que ele depende do grau de cobertura ou seja que as moléculas já absorvidas não interferem na absorção dos sítios ativos vizinhos mas elas podem sim interferir. Além desse modelo existem outros diversos modelos quantitativos mas eu trouxe aqui dois principais. O primeiro é o de fonte que mostra a possibilidade da dependência do grau de cobertura com o calor de absorção então o calor de absorção ele decresce linearmente com o grau de cobertura e o grau de cobertura ele é calculado pela constante vezes a pressão do gás elevado a 1 sobre n com n maior que 1 onde 1 sobre n é igual à constante relacionada à heterogeneidade da superfície. Já outro modelo o modelo de TEC é um modelo que baseia-se na interação direta. nesse modelo o decréscimo é linear não sei se no outro eu falei acho que é logaritmo e esse é linear e para calcular o grau o grau de cobertura é essa essa fórmula enorme aqui onde o A é igual à constante à isoterma de TEC e a constante de Ka é igual à constante de equilíbrio padrão. Existem algumas técnicas para medir a quantidade absorvida que se dividem em dois tipos os estáticos que é a volumetria e a gravimetria e os dinâmicos que é o método frontal método de pulsos múltiplos e a desorção à temperatura programada. Como a gente trabalha um laboratório com esses dois então eu vou falar um pouquinho só desses dois. Aqui eu trouxe para vocês um exemplo do nosso querido AutoQAM 2920 que é um sistema analisador de quimissorção totalmente automatizado com capacidade de realizar uma ampla variedade de análise de quimissorção de dissorção e outras análises. Ele é copado com um detector de condutividade térmica de alta sensibilidade tem controlador de fluxo ele tem um trape aqui na esquerda que está dentro de um dealer com banho esse trape ele é necessário para prevenir a passagem de água para o TCD a gente também tem um forno no qual a temperatura desse forno pode chegar até 1100 graus Celsius onde fica o reator a gente também tem um gerador de vapor que é utilizado que permite a análise usando líquidos vaporizados em um fluxo de gás inércio que a gente nem utiliza nem utiliza na verdade ele também tem outras coisas que podem ser acolpadas a ele inclusive ele pode ser acolpado a um espectrômetro de massas entre outras coisas através desse equipamento a gente pode adquirir informações sobre as propriedades físicas do catalisador a dispersão metálica a área superficial ativa do metal a acidez superficial a área superficial BT e ele executa a análise de quimisorção por pulsos desorção que é o TPD redução à temperatura programada e oxidação à temperatura programada que é o TPO então falando sobre as duas técnicas a quimisorção por pulso e termoprogramáveis essas duas técnicas elas são técnicas de exorção química são técnicas chamadas de quimisorção mas acaba que as técnicas por pulso a gente chama de quimisorção e as termoprogramáveis só de termoprogramáveis na quimisorção por pulso a gente pode utilizar diferentes moléculas sondas aqui eu listei algumas delas então temos o hidrogênio CO oxigênio e o metano nas análises termoprogramáveis temos a TPD o TPR o TPO e o TPSR falando então sobre a quimisorção por pulsos primeiramente a gente passa um fluxo de gás inerte um gás de arraste nitrogênio ou hélio até que o TCD tem um sinal estável depois a gente passa um fluxo de uma mistura de quimisorção que pode ser hidrogênio CO, metano mais o gás inerte nitrogênio ou hélio então essa mistura ela vai passar pelo catalisador vai absorver nos sítios ativos e o fluxo de gás que não absorve ela vai sair e vai começar a formar esses picos então com o tempo vai começar a absorver todos os sítios vão ser absorvidos então esses picos eles vão tender a aumentar até uma hora que eles vão ter vão ficar estáveis então isso vai mostrar que todo o seu catalisador foi absorvido então nesse método não existe necessidade de correções para quimisorção fraca uma vez que quando o adsorbato entra em contato com o catalisador a sua concentração na fase gasosa tende a zero já que o gás quimisorvido é iluído pela corrente de gás inerte então através das áreas desse pico a gente pode calcular dispersão e junto com o TPD de hidrogênio a gente pode calcular também a quantidade absorvida falando então sobre o TPD de hidrogênio que é realizado normalmente após a quimisorção por cursos então depois que absorve e depois que passa o excesso de gás absorvente o catalisador é aquecido literalmente de forma com que essa quantidade que foi absorvida ela vai sair e vai formar um pico como a gente pode ver aqui do lado então a área desse pico a gente integra e essa área a gente consegue calcular a quantidade que foi absorvida então essa técnica ela permite inferir conclusões sobre a composição e dispersão metálica medidas de área específica entre outros o equipamento ele ele já dá todos os cálculos de área superficial de dispersão metálica mas eu trouxe aqui só por curiosidade para saber como a gente faz então para o cálculo da área superficial específica do metal a gente calcula através da quantidade de absorvida correspondente à formação da monocamada vezes o número de avogado vezes o número de átomos metálicos por moléculas absorvidas dividido pelo número de átomos da superfície por unidade de área átomos por metro quadrado já o cálculo da dispersão metálica a gente calcula pela área específica do metal vezes o número de átomos da superfície por unidade de área dividido pelo número de avogado vezes a fração do metal no catalisador dividido pelo peso atômico do metal pesquisando em alguns artigos eu encontrei que as pessoas podem dependendo do catalisador que usa encontrar algumas dificuldades com esse método que eu listei são elas além da quimissorção alguns metais de catalisador suportado eles podem também absorver o gás da quimissorção também pode ser absorvido pelo suporte de duas formas a dissorção intrínseca que é a dissorção no suporte que ocorre mesmo na ausência de componente metálico e por spillover que é a transferência difusa de átomos ou moléculas absorvidas inicialmente no metal para o suporte quem já trabalhou com essa técnica se teve alguma outra dificuldade comenta aí no chat para a gente saber um pouquinho mais falando então sobre a técnica de dissorção a temperatura programada ela é uma variação ela varia um parâmetro físico em relação a temperatura que ela pode ser utilizada com diferentes finalidades para composição química modificações do catalisador como sinterização envenenamento desativação sítios ativos grau de redução avaliação dos métodos de preparo dos catalisadores e as medidas elas são monitoradas normalmente utilizando detectores de condutividade térmica que pode ser acoplado ou não com um matógrafo ou um espectrômetro de massas no nosso caso ele não é acoplado falando sobre esse detector que eu não falei antes ele funciona por diferença da condutividade térmica então quando você utiliza uma mistura de gases você tem que escolher gases que tenham condutividade térmica com maior diferença possível para que o sinal saia então resumindo sobre essa técnica a gente tem a dissorção sobre o catalisador depois a gente aquece linearmente então a gente vai ter a dissorção à temperatura programada no qual vai sair um pico e a área desse pico vai ser igual à quantidade de gás é dissolvido uma outra técnica é a redução à temperatura programada que é o consumo de hidrogênio vezes a variação da temperatura essa técnica ela determina o número de espécies redutíveis presentes no catalisador e revela as condições de redução mais eficiente ela mostra também informações sobre o estado de oxidação identifica as fases flexoras suportadas e suas interações com o suporte caracteriza sistemas complexos como catalisadores bimetálicos solopados determinando o papel do segundo componente e também pode fornecer informações sobre o processo consequente da redução quando você tem mais de um pico um procedimento para essa análise é utilizado um reator de fluxo a amostra ela é pré-tratada em determinada temperatura para garantir um estado de oxidação conhecido e logo depois a gente resfria normalmente a temperatura ambiente o excesso de gás oxidante é removido com fluxo de gás inerte normalmente nitrogênio ou hélio então a amostra ela é aquecida com uma programação linear de temperatura em fluxo de gás contendo a molécula redutora mistura da molécula redutora com o gás inerte então a gente obtém a taxa de redução através de um gráfico de concentração vezes o tempo os tipos de reduções eles podem ser volumétrica que são de compostos redutíveis óxidos ou de espécies redutíveis suportadas óxido ou precursores metálicos depositados sobre um suporte a redução ela depende da dispersão do tamanho da partícula da interação com o suporte e dos métodos de preparação por isso que normalmente a gente fica variando os métodos de preparação até que o catalisador seja o melhor para determinada reação e a gente consegue avaliar por essas técnicas se ele foi melhor aqui eu trouxe só para exemplificar são perfis de TPR de catalisadores de catalisadores suportados no óxido de óbvio e do óxido de óbvio uma outra técnica é a oxidação à temperatura programada que ela é basicamente o inverso da redução à temperatura programada ou seja ela serve para oxidar o metal e transformar o óxido metálico do estado de oxidação mais baixo para o estado de oxidação mais alto ela revela as condições de oxidação mais eficientes e podem ser utilizados podem ser feitos diferentes procedimentos com TPO como por exemplo oxidação do metal combustão de carbono coque ou diesel aqui eu trouxe um exemplo de gráficos de oxidação à temperatura programada um outro tipo é de situação à temperatura programada para você ver a acidez e a basicidade nesse caso a gente utiliza moléculas sondas quimissorvidas para quem não assistiu a apresentação a Rafaela fala muito bem sobre as moléculas sondas dá diversos exemplos além disso essa técnica ela também é utilizada para levantamento dos padrões de atividade em reações que ocorrem via ácido base também pode ser utilizada para classificações da natureza dos sítios através de modelos clássicos do Brons e Lewis onde os sítios de Brons são aqueles que doam ou recebem prótos e os sítios de Lewis são doadores ou acceptores de elétricos além disso você também pode ver a força dos sítios por medidas pela capacidade de retenção do máximo ou base por exemplo quando sai mais de um pico numa análise os picos que estão a temperatura mais alta eles serão mais ácidos ácidos e os picos em temperaturas mais baixos então serão menos ácidos ou menos básicos você também pode ver a densidade dos sítios que pode ser medida através da quantidade das moléculas dissolvidas ou seja pela área do pico que sai então para as medidas de basicidade a gente utiliza moléculas ácidas que podem ser CO2 SO2 nitrometano entre outras mas a gente utiliza o CO2 e para medidas de acidez a gente utiliza as moléculas básicas que pode ser amônia quinolina peridina n-butilamina no nosso caso a gente utiliza amônia então trazendo um pouquinho mais sobre essas duas técnicas no TPD de amônia então como eu falei a gente pode investigar os ácidos de bronce e rios essa possui a natureza básica que permite o conhecimento dos sítios ácidos no material no qual esteja dissolvido e essa molécula tem um pequeno tamanho que permite a detecção dos sítios ácidos localizados em estreitos poros do catalisador aqui eu trouxe um exemplo os perfis de TPD da amônia do grupo do Vinícius Catarina e do Tiago que foi realizado para diferentes eólitas em triplicata então através do pico da área desses catalisadores eles conseguem ver a quantidade que foi dissolvida já no TPD de CO2 a gente consegue ver a quantificação dos sítios básicos do material e a discriminação entre os sítios básicos fracos médios e fortes dependendo da temperatura a qual o CO2 seja dissolvido aqui eu trouxe um exemplo do grupo da Clarissa da Isadora do TPD de CO2 para um catalisador de níqueos e com a alumina e para o seu suporte com a alumina podem diversas outras moléculas serem utilizadas como moléculas sondas mas as análises mais conhecidas desse meio que a gente utiliza é o TPD de água que a sua utilização está relacionada com a avaliação da capacidade do material para fragmentar as moléculas de água e o TPD de etanol que é a análise do estado de óxido redutor dos materiais porém a gente pode utilizar diversas outras moléculas sondas como metano CO NO E por último a gente tem a reação superficial à temperatura programada o TPSR que é uma variante da técnica de TPD ela determina utilizada determinações qualitativas e quantitativas é uma simulação de uma reação química e através dela a gente pode determinar interventiários de mecanismo da reação só que essa análise ela foi feita no AutoCAM acoplado ao espectrômetro de massas que nem foi realizado no NT foi realizado na UERJ no NT a gente não tem o AutoCAM acoplado ao espectrômetro de massas mas a gente tem a unidade de multipropósito que faz basicamente a mesma coisa só que eu vou falar um pouquinho mais dessa técnica numa próxima apresentação no qual eu vou falar sobre espectrometria de massas aqui eu só trouxe um exemplo que foi realizado no meu mestrado no qual a minha reação era de obteção do isobuteno a partir do etanol e através dessa técnica eu consegui confirmar os intermediários da reação como por exemplo acetona e via a temperatura que o isobuteno saiu entre outras coisas enfim é isso pessoas aqui está um pouquinho da minha bibliografia eu utilizei outras diversas outras agradeço todo mundo que ficou aqui um tempinho assistindo quem tenha perguntas que não possa fazer aqui no chat gastar aqui meus contatos enfim é isso espero que tenham gostado e desculpa qualquer coisa obrigada Viva foi ótimo Rafa acho que você pode dar destaque às perguntas por ordem de chegada para ultrapassear dessa vez eu sou parente do Ricardo Viva ele perguntou isso calma aí o primeiro destaque da doutora Andréa ela quer saber qual a vantagem do método de cursos acho que a vantagem é que você consegue ver a dispersão metálica acho que a principal é isso não sei se tem outras mas acredito que seja qual é a próxima Rafa? é a Rafa que está fazendo transmissão beijos Rafa Juliane como obter a quantidade necessária de moléculas para ter uma monocamada em uma amostra já que temos variação diária de amostra bem como composição como obter a quantidade necessária de moléculas é que tenho não faço ideia gente alguém se souber compartilha aqui doutores ajuda aqui a gente comenta aqui no chat que a identidade está aqui então deixa para a próxima então o Rafa manda a próxima e aí quem quiser ajudar na resposta doutor Alexandre Gaspar Gasparzinho como se livrar da formação do Beto e Direto de Palácio na quinessoção de Igrigê Gaspar o senhor falou isso comigo eu sei que quando aumenta ele se aglomera e acaba se decompondo mas eu não lembro como se livrar não sei se é temperatura mais alta que utiliza tem mais Rafa Lídia no TPR o que eu posso esperar em relação a posição dos picos variando a concentração da mistura redutora então você pode comparar com o seu suporte né e mostrar se tiver se tem outras espécies né se aquele método como eu posso dizer foi bom para formar outras espécies ou se sai aquela amostra ali tem mais Rafa no Mércio Chiglione não vai interagindo aí ela quer saber o seu suporte de agônia como seria a caracterização do tipo do City Brown ou Lewis então na no TPR de amônia a gente não não consegue saber qual é o tipo do sítio né a gente só consegue saber não entendi a pergunta aqui a gente só consegue saber que tem ali eu acho que tem que ser feita outras técnicas não sei se infravermelho como a Rafa falou para quem está falando aqui o Gaspar está falando sobre a resposta lá dele que o beta de dentro ele dissolve a 70 graus celsius aí a Rafa dá destaque aí eu estou o Gaspar interagindo aqui ajudando a gente mas uma vez dá para variar sempre dá uma forcinha para a gente ela dá um aperto tem mais Rafa não né acho que a Andréia não entendeu a pergunta acho que foi a pergunta da da Juliane eu também não entendi muito bem que é a primeira como obter a quantidade necessária de moléculas para ter uma monocamada é uma amostra tem outro jeito Juliane de perguntar que às vezes a gente sabe mas não entendemos a doutora Andréia perguntou Juliane que amostra é essa que varia a área a gente está ficando confusa aqui Juliane falou de obrigada gente agradecendo aí não a Juliane não falou de uma amostra específica não ela falou no geral se teria alguma forma de diferenciar os cícios de bronze e de deus eu acho que não para o autocay eu acho que teria que ter uma outra técnica mas a dúvida da da Andréia na primeira pergunta dela que eu também não entendi que ela fala como obter a quantidade necessária de moléculas para ter uma monocamada é uma amostra é então discriminar entre sítios fortes médios e não sei se ficou claro mas a discriminação que dá para fazer é como eu falei antes quando você tem mais de um pico os picos que saem em temperatura mais alta são fortes como o Gaspá está falando mas você não consegue discriminar entre um e o outro se não ficou claro está falando da força e não do tipo isso agora ficou mais claro tá gente o que eu não soube responder se vocês quiserem depois mandar por e-mail alguma coisa assim eu posso fazer pergunta também eu queria saber porque eu fico super nervosa e às vezes eu não consigo responder não é super normal é de operadora para operadora qual é a maior dificuldade do desafio de operar o AutoCAM apesar do equipamento ser bastante automatizado ele tem algumas coisas para resfriar a amostra precisa ser manualmente você tem que saber quando tem que resfriar além disso quando a gente tem análises que são muito longas apesar de ele ser automatizado você tem que estar lá porque para colocar gelo ou dar problema de pressão dependendo da análise da amostra você não sabe se aquela amostra ela vai dar ou não problema de pressão então ele cancela e amostras também que demoram muito que tem que estar lá para desligar também às vezes quanto tempo a amostra mais longa que você já fez eu acho que foram umas 12 horas inclusive o Guilherme me ajudou a desligar obrigada Guilherme sempre me salvou Guilherme é outro que sempre ajuda a gente sempre agradecimentos eu acho que é isso eu acho que a gente pode finalizando tem mais alguma coisa que precisa ser dita tem que lembrar semana que vem a gente tem falando de novo a segunda edição do seminário Lacate Laco com Daniel Ítalo Monteiro e a Mestre Giuliani Miranda às 10 horas então tem que ligar o despertador e no dia 7 a terceira edição da pílula capitalítica eu que vou apresentar DRX tá bom gente então acho que é isso tá gente obrigada pela participação mais uma vez tá espero que vocês tenham gostado participem nas próximas aí também tá tá gente obrigada valeu obrigada a você Vivian quem está acompanhando aqui interagindo dessa interação muito interessante e a Rafaela também que está fazendo transmissão Rafa que está aí nos bastidores mas sem ela não está acontecendo isso com essa qualidade não gente isso aí não quer dizer que não apareceu não quer dizer que não esteja participando tá bom obrigada gente tchau tchau gente até mais